Eu sempre fui uma mulher que trabalhei dependente, gostei de ter o meu dinheiro, minha liberdade, essas coisas. Aí um dia eu tava conversando num grupo de amigos ali, numa social, e eu falei que eu tinha muita vontade de abrir uma sorveteria e tal, mas que eu só tinha metade do dinheiro. Foi quando um amigo meu virou e falou assim, nossa, mas a gente pode entrar sociedade nesse negócio. Eu falei, como que a gente faria? Ele falou, ah, poxa, eu posso entrar com a outra metade do dinheiro, e aí eu entro com a entrega dos sorvetes, você entra com a produção das montagens dos kitzinhos pra mandar e tal. Eu achei a ideia incrível. E a partir daí, juntos, nós começamos a comprar as coisinhas, com muito custo eu consegui convencer o corretor a alugar o espaço pra gente ali, sem pagar calção, sem ter fiador, sabe? E ainda deu um prazo pra pagar o primeiro aluguel, a gente conseguiu, passou pra dentro, eu lavei. Aí o meu sócio comprou o freezer pra colocar os sorvetes, nós fomos lá, compramos tudo. E eu fiquei no pedido e na montagem dos sorvetes, e ele ficou nas entregas. Bom, uma das primeiras reclamações que aconteceu nas entregas, foi que ele arrumou uma namorada, e essa namorada era super ciumenta, e aí ela ia fazer as entregas com ele em cima da moto, né? E as pessoas achavam isso engraçado. Eu não falava nada, até porque a parte dele, ele era sócio tanto quanto eu, era dono tanto quanto eu, então eu não me sentia no direito de cobrar ele de alguma coisa. Só que aí, como a gente era amigo de fazer socialzinha, todos os dias depois que a gente fechava a casa, as entregas da sorveteria, a galera ia lá pra casa, e ficavam fumando narguilê, comprando cerveja, bebendo, trocando umas ideias, e foi quando eu comecei a conhecer um pouco mais de perto esse meu sócio, né? E ele sempre tava com essa namorada dele, até que um dia ele começou a beber, e começou a beber demais. Bebeu, 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 começou a ficar nervoso, e ele e a namorada começaram a brigar, e entraram pro quarto da casa que a gente tinha alugado pra sorveteria, porque a gente tava ali na área da sorveteria. E aí, começou o barraco lá, e a gente ficou de fora, né? Eu fiquei na minha, todo mundo que tava ali deixou eles pra lá, né? Aquela coisa, deixa eles brigarem, eles que se entendam. Quando, de repente, POU! O barulho de um tiro. Na hora, todo mundo ficou, O que que tá acontecendo? E aí, já bateram na porta, O que que tá acontecendo? E nenhum dos dois respondia. Quando, de repente, POU! 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 No portão. Eu fui lá. Quando eu abri o portão, era a polícia. A polícia tava passando bem na hora, e pegou o barulho do tiro em flagrante. E falou, veio dessa casa aqui, e a gente tem que entrar. E como eles pegaram o barulho do tiro em flagrante, eles tinham o direito de entrar sem o mandato, sem nada. E aí, eu tive que deixar eles entrar. Eles entraram. E de onde veio? Eu falei, olha, eu não sei. Eu comecei a falar, eu não sei. Veio daqui do quarto. E aí, começaram a bater na porta. Abra a porta, abre a porta. E aí, o meu sócio pegou e abriu a porta do quarto, e a arma tava lá no chão. E aí, o que que aconteceu? O policial começou. O interruptor do quarto tava com um tiro. Tinha dado um tiro no interruptor da casa, onde fica o apaga e liga da luz, né? E aí, o policial começou. De quem que é a arma? Ninguém respondia. Isso aqui é lavagem de dinheiro? Por acaso, isso aqui é tráfico? E eu não, moço, pelo amor de Deus. Eu acabei de abrir, é uma sorveteria. A gente faz entrega no aplicativo. A gente abriu recentemente. Isso aqui é lavagem de dinheiro? De quem é a arma? E tipo, eu não tinha coragem de acusar de quem era a arma, entende? Porque se o cara tinha uma arma e tinha coragem de ter dado um tiro dentro do quarto, eu não ia colocar minha mão no fogo e, tipo, entregar ele, a famosa X9. Eu fiquei calada esperando ele se entregar. Até porque tava óbvio que era de algum dos dois do quarto. E aí, vocês não vão falar, não? Então, beleza, começaram a pegar todos os sorvetes, jogaram todos os sorvetes no chão, tudo que a gente mandava junto com os sorvetes, quebraram o freezer, pegaram o meu celular que eu tinha comprado novinho pra poder fazer as fotos dos sorvetes, pra ficar postando nas redes sociais, quebraram, jogaram meu telefone no chão. Você não vai falar de quem que é a arma, não? E eu chorando, pelo amor de Deus, moço, não faz isso. Você quer meu ganha-pão? Eu não tenho nada a ver com isso. Não, eu quero saber de quem que é a arma. Aí eu virei e falei assim, moço, eu não sei de quem que é a arma. Você sabe? Por que que você tá passando pano pra bandido? E eu, mas eu não sei, moço, eu não sei. E perguntava pro cara e o cara calado. Aí ele falou assim, já sei. Já que ninguém fala de quem que é a arma, de quem que é a casa? Falei, é alugada. De quem que tá o nome do contrato do aluguel? Falei, e no meu nome? Então você vai presa em flagrante. Falei, eu? Você? Falei, não, moço, pelo amor de Deus. E eu tô fazendo isso pra pagar minha faculdade de Direito. Meu sonho era passar num concurso público. Qualquer tipo de coisa que tivesse no meu nome poderia acabar com o meu futuro, acabar com a minha carreira. E aí me prenderam, me colocaram numa algema. Me colocaram dentro do carro da polícia. E eu fui chorando, sabe? Aí eles começaram a dar uma volta comigo. Começaram a falar. Mas por que que você tá andando com um cara que tem arma? Você sabe que esse cara tem passagem na polícia? E eu falei assim, moço, eu não sei. Eu só sei que esse não era o meu objetivo na vida. Falaram assim, não, você não conhece aquela frase, diga-me com quem andas que eu direi quem és? Se você anda com um cara que anda com uma arma, que é um criminoso, você faz uma sociedade com um cara desse, a única coisa que a gente vai pensar é que você tá ajudando a passar pano pra bandido e que você tá ajudando a lavagem de dinheiro pro tráfico, entendeu? Pro crime. E esse cara aí, a gente só não prendeu ele porque até então a gente não conseguiu nada. Por exemplo, agora era o momento perfeito da gente levar ele. Você não quis falar que a arma era dele, você que vai levar ré agora, entendeu? E eu chorei, me levaram pra delegacia, cobraram mil reais, mil reais pra me tirarem de lá sem falarem nada. Aí pensa, como que eu ia ligar pra minha mãe e eu ligar pra alguém pedindo ajuda pra falar que eu tava presa, porque eu tava... Nossa, cara, eu fiquei muito mal. Tive que ligar pra outros amigos, pedir dinheiro emprestado. Meus amigos foram lá, pagaram a fiança e eu fui embora. Eu dormi na minha casa mesmo e no outro dia eu voltei lá na sorveteria pra poder organizar, ver como é que tava e também conversar com o meu sócio e entender o que tinha acontecido. Cara, quando eu cheguei, que eu vi freezer quebrado, sorvete tudo no chão, tudo descongelado, eles destruíram o meu sonho, sabe? Destruíram total o meu sonho. Sabe o que que o meu sócio fez? Começou a rir. Começou a falar, ó, você é parceira demais, cara. Que isso? Você é fera demais. Você carregou o peido, como diz ele, né? No meu nome, cara. Você é massa demais. E eu fiquei tipo, cara, mas por que que você fez isso? Por que que você deixou os caras me levar? Eu tive que pagar mil contos, tá maluco e tal? Você quebrou agora, a gente ainda tá tendo prejuízo. Olha isso, o que que aconteceu? Isso tudo no seu nome. E ele começou a tipo assim, ah, o que que você tá falando? Se não fosse por mim, isso aqui nem tinha começado. Entende? Tipo, ele focou na parte que ele fez. Ele não focou no problema que tinha acontecido por conta disso. E depois a mina dele começou a falar que o tiro não interruptou. É porque ele tava com raiva e deu um tiro pra assustar ela. Aí pra não dar um tiro na cara dela, deu um tiro no interruptor da tomada. Sabe? Aí eu fiquei muito mal, né? Não sabia mais o que fazer. Tava ali sem saber o que fazer. E o meu sócio saiu. E eu fiquei ali sozinha. E eu fiquei pensando, o que que eu vou fazer quando, de repente, bate no meu portão de novo? Quem que é? A polícia de novo. E a polícia vira e fala assim, a gente quer falar com o seu sócio. Falei, ele não tá aqui. A Álvaro falou assim, a gente quer sua ajuda. Aí eu falei, ajuda com o quê? Pra quando ele estiver aqui, você avisar a gente. A gente tá com mandato pra prender ele. E então você precisa de avisar. Porque se você não avisar, você vai como cúmplice. E eu, pelo amor de Deus, não me mete nisso. Se o cara mexe com coisa errada, o que que eu vou fazer? Eu não posso fazer isso. E na hora eu fiquei, aí os caras, a gente vai te proteger. E prometeram me proteger. Mas, gente, de verdade, eu não sei porquê, eu não acredito, não confio em policial. Ainda mais assim, sabe? Nesse caso, que eles não estavam acreditando em mim. Então por que que eu ia acreditar neles? Entendeu? E eu fiquei na minha. Quando passou umas três horas, eu recebo a ligação. De quem? Do meu sócio. Ele foi preso na porta da casa dele com mais de 20 quilos de coca. E na hora eu, tipo, não tava acreditando. E sabe por que que ele me ligou? Pra me pedir dinheiro. Pra pedir a parte dele, da sociedade que ele tinha investido. Pra poder pagar as coisas dele. E também pra pedir pra que eu fosse lá, que ele precisava de conversar comigo. E eu morrendo de medo. E ele falando, você sabe de muita coisa, você precisa de vir. E eu fiquei, tipo, gente, eu sei de muita coisa o quê? Pelo amor de Deus. Aí eu fui lá conversar com ele. Ele deu a entender uns sinais do tipo, ai, lá na... no fundo da casa da minha mãe tem uma árvore lá. Senta lá e conversa com ela. Entendeu? E eu fiquei, tipo, ele... É, tem uma cadeirinha enterrada. E eu, tipo, tentando entender o que que tava acontecendo. Depois é que eu fui desenvolver, desenrolar o que ele tava querendo dizer, que tinha drogas escondidas no fundo da casa da mãe dele enterrado. E ele tava pedindo pra eu desenterrar pra não incriminar a mãe dele. Entendeu? E eu tive que fazer essa missão. Aí eu falei pra ele, olha, eu te ajudo. Mas aí você me esquece. Você me esquece. Ele falou, tá bom. Fui lá, ajudei, tirei, entreguei pros amigos dele, coloquei minha vida em risco, sabe? Passei por um sufoco danado. E, além de tudo, ainda perdi o meu telefone, perdi o meu trabalho, perdi tudo que eu tinha construído, porque, simplesmente, eu fiz sociedade e parceria com uma pessoa que mexia com coisas erradas, mas eu não sabia. E acabei carregando esse fardo. Então, hoje, eu venho deixar de experiência que esse tipo de trabalho, quando você vai fazer uma parceria, uma sociedade, que você vai mexer com o trabalho, você vai colocar o seu sonho, a sua carreira em participação com outra pessoa, você ter certeza de quem é essa pessoa, que essa pessoa é dedicada, que essa pessoa é justa, que essa pessoa é honesta, que essa pessoa não vai te trazer prejuízo, não vai te deixar pra trás. Porque, hoje em dia, é muito difícil você ter a sociedade. E por mais que muitas pessoas acreditem que não dá certo, dá certo sim. Se você fizer com a pessoa certa, e você for uma pessoa certa, o potencial da empresa é crescer e é expandir. O mais triste é que todo mundo que estava sabendo da minha soveteria ficou frustrado por eu ter parado. Eu não tive dinheiro pra continuar esse sonho. Hoje eu tô tendo que trabalhar pros outros. Eu tive que entregar a casa. Eu tive que ir pegar dinheiro emprestado com agiota pra poder pagar a multa do contrato do aluguel, pra poder arrumar o interruptor, pra poder dar a parte do dinheiro do meu sócio que ele ficou me pedindo, e ainda pra comprar um celular novo pra mim porque eu estava sem celular. Então, eu levei um prejuízo muito maior, eu saí muito pior do que eu entrei. E fica de alerta pra quem tá pensando em fazer sociedade com uma pessoa que você não tem certeza ou com uma pessoa que faz coisas erradas por aí. Oi, oi, my cats. Tudo bem com vocês? Hoje eu vim contar a história de uma garota, né, que fez sociedade aí com um bandido e foi o resultado da história dela. Com certeza, já deve ter muitas pessoas por aqui que já fizeram sociedade com pessoas que passaram a perna, que enganaram, que tomaram dinheiro, né? É uma história muito comum e eu gostaria de trazer mais histórias assim no canal. Então, me mande sua história, deixe nos comentários se você já passou por isso. Também curta, comenta, compartilhe, se inscreva no meu canal. Um beijo. E até o próximo vídeo.